Quando a gente vai fazer, implantar um gramado, né? Aí a gente tem uma área aqui. Vou fazer uma área hipotética. Deixa eu ver se tá aparecendo ali. Digamos que tem uma área hipotética assim, né? A casa é aqui. Gente, não prestem atenção nos meus desenhos. Eu faço desenhos bem bonitinhos no computador. E aí o que que acontece? A gente pega e grama toda essa área, né? Ah, eu vou chamar a empresa gramadora e vou gramar toda a área. É o que acontece. Começa a aparecer falhas na grama. E aqui a gente observa essas falhas. Onde é que vai aparecer falhas? A gente se dá conta que aqui onde tem uma árvore... Essa aqui é a copa da árvore, tá gente? Imagina os galhos assim. Aqui onde tem essa árvore, na projeção de copa dela, começa a rarear a grama. Bem pertinho da raiz dela é onde a grama não cresce, não se desenvolve. E geralmente o que que as pessoas fazem? A grama morreu ali, deve ter dado alguma doença. Vai ali e troca. Troca a grama. Ou então faz uma coisa pior. Vai e coloca a terra por cima. Tá precisando de nutriente. A grama tá precisando de nutriente, então a gente vai colocar esterco de gado. Gente, o pior veneno é colocar esterco de gado em cima da grama. Por quê? O esterco... Imagina o seguinte, o boi, tá? Quando ele tá lá no pasto, ele tá comendo... O que que ele tá comendo? Ele tá comendo um monte de semente. Quando ele tá comendo pasto, ele come folha de grama, ele come folha de monte de erva daninha, porque pra ele aquilo é comida. E é comida mesmo. Só que acontece, aquela grama não é igual do nosso jardim, que é homogênea, bonitinha. Ali tem um monte de espécies diferentes. E ele tá comendo tudo aquilo. E aquilo passa intacto pelo sistema digestivo dele. E aquela sementinha sai lá no esterco dele. E aí você pega aquele esterco e coloca na sua grama. E aí você não entende por que que o gramado ficou infestado de ervas daninhas depois que você colocou a dupla em cima dele. Então, gente, isso acontece muito. Acontece todo dia. Não! O jardineiro fala, né? Vamos colocar um esterco que o gramado vai vir, ele vai ficar nutrido. Realmente, você tá nutrindo o gramado, mas você tá infestando ele com ervas daninhas. Tá? Então, voltando aqui pro nosso desenho. Imagina o seguinte. Aqui começa a rariar a grama, né? Aí você tem um cachorro, né? Um Rottweiler. E quando vem alguém e passa aqui na rua, digamos que aqui é a rua, tá? É a entrada do pátio. Quando passa alguém na rua, o seu cachorro vai lá e tá marcando território. Ele vai lá e vai latir pra quem tá passando. Então, ele sai correndo. Digamos que a casinha dele é aqui, né? Aí ele sai correndo por aqui. Vem até aqui o portão. E corre pra lá. E corre pra cá. E corre pra lá. E corre pra cá. O que que vai acontecer com o gramado? Aqui na frente, gente. Vai acabar ficando um caminho. Não é? Não é verdade? Geralmente é isso que acontece. Aqui acaba se tornando um caminho. E tem mais, né? Às vezes você cria lá um caminho todo bonito de bolachinha, né? De madeira ou de pedra. Que vai, sei lá. Você quer fazer um caminho todo bonito, né? Com árvores e tal. Até o portão da sua casa. Só que o que que as pessoas fazem quando chegam na sua casa? Elas não passam por esse caminho. Elas vão cortando o caminho. Então, a gente tem que observar isso. Quais são as áreas que estão sombreadas que não tá crescendo a grama? Quais são as áreas de trânsito, né? Que a gente trafega e vai provocando falhas no gramado. Onde o cachorro faz um caminho no gramado. E aí a gente simplesmente aceita que ali não dá pra apontar grama. Porque a grama, ela precisa de respirar. Ela precisa que o solo não esteja compactado pelo pisoteio. Ela precisa de sol. Então, nessas áreas, a gente não planta grama. Mas, Raquel, o que que a gente faz? A gente vai deixar a terra ali exposta, aberta? Não, a gente não pode deixar a terra exposta. A gente vai colocar uma forração. E que tipo de forração a gente pode colocar? Olha que legal. Se a área é de tráfego, a gente pode colocar uma forração morta. O que que pode ser uma forração morta? A gente pode colocar pedrinhas. Pedrisco, por exemplo. Ou pode até mesmo pavimentar, fazer um caminho de verdade naquela área. Então, aqui nessa área, a gente pode colocar um pedrisco. Ah, não gostou do desenho reto? Quer uma linha mais tropical, mais orgânica, mais contemporânea? Não tem problema, a gente pode fazer também. A gente faz uma linha orgânica. E coloca um pedrisco aqui na área que o cachorro cresce, onde o cachorro caminha, onde ele corre. Porque daí o que que vai acontecer? O seu jardim vai continuar bonito, vai ter aquele apelo estético e não vai ter aquela grama falhada. Olha que ótimo. Na área embaixo da árvore. Ah, na área embaixo da árvore não tem tráfego. Legal, não tem tráfego. Então, não precisa colocar pedrinha. É, realmente, a gente não precisa colocar pedrinha. A gente pode colocar forrações maravilhosas embaixo dessa árvore, porque não tem tráfego. Tem muitas plantas de sombra que vão crescer e vão achar ótimo ficar embaixo da árvore. Você está acrescentando interesse no seu jardim. Ó, ele vai ficar mais interessante, ele vai ficar mais bacana, vai ficar mais bonito. Aí você pode vir lá no seu projeto e desenhar aqui uma forma orgânica e tal. Inclusive, você pode até subdividir essas áreas, plantar espécies diferentes. Aqui eu vou plantar grama preta, que é super popular, super comum, você acha em qualquer lugar. Aqui você pode plantar trapoeiraba roxa. Fica lindo, abacaxi roxo. Que mais? Lira da paz, antúrios. Muitas plantas que crescem na meia sombra e na sombra. Fica lindo, abacaxi roxo.